Olá cafeicultor, olá cafeicultora, esse início de maio foi marcado pelas chuvas de granizo aqui na nossa região, Canaverde e Perdões registraram intensas chuvas de granizo, o gelo prejudicou não só a plantação mas também as esperanças dos cafeicultores desses municípios, é preciso ficar de olho na meteorologia e observar aí como que está o andamento do clima durante a sua safra, o outro acontecimento essa semana foram os dias de conhecimento e também dias de campo que ocorreram na nossa região, levando conhecimento e informação para o cafeicultor estar alinhado com o que o mercado está pedindo na hora de realizar as suas compras para a safra 2023-2024, a gente também está acompanhando todos os lançamentos e novas tecnologias disponíveis para a sustentabilidade aí da sua propriedade, sobre isso a gente vai conversar ainda semana que vem inteirinha, porque a gente esteve na Agra Show mostrando o que há de novidade para o setor nós vamos agora conversar com o Sr. Carlos Augusto, que nos deu uma entrevista falando deste início de safra e da importância do produtor estar alinhado com conhecimento e novas tecnologias Obrigada ao Sr. Carlos e a todos vocês cafeicultores, bom início de safra, mesmo com esta semana fechando o preço aí em retroação por conta da queda do valor da moeda americana do dólar vamos ouvir então o que o Sr. Carlos tem a nos dizer Sr. Carlos Augusto, conhecimento é sempre importante, mas aqui o produtor que está nesse momento muito focado é na safra preparativo para o início da safra por conta do início da safra, que está por iniciar, alguns já iniciaram, como é o meu caso mas antes de tudo precisa até buscar conhecimento e através desse centro aqui de validação de tecnologia eu acredito que é uma ótima oportunidade para o produtor vir aqui buscar conhecimento verificar em loco as variedades dos cafés e planejar o futuro, né isso daqui tudo se inicia por isso e eu vejo o centro de validação aqui junto ao UIF um centro que deve ser visitado por todos os nossos produtores para todos os cafeicultores, para que leve o aprendizado daqui para suas propriedades A gente vê uma movimentação muito grande de jovens e isso é o interesse dessa nova geração de cafeicultores pelo que está sendo discutido e também pesquisar alternativas lucrativas para a cafeicultura, né Sr. Carlos? Que maravilha, né? Os nossos filhos, os filhos dos produtores, dos cafeicultores estando aqui buscando esse conhecimento para inovar nas suas propriedades isso é um sonho nosso, né? que sempre devemos estar juntos aí, acompanhando esses jovens e não só os jovens, aqui eu estou vendo presentes aqui meus amigos aqui já mais experientes, né? também aprendendo o aprendizado nunca é tarde então eu acho que é muito positivo isso e falando em aprendizado, o produtor aprendeu a negociar, a saber esperar para vender a safra na hora certa? melhorou muito essa cultura de mercado de café ainda tem muito por se fazer muito por o produtor participar mas a cada ano que se passa o produtor tem sido sim um aprendizado muito grande com relação a essa cultura de mercado de café visto que o mercado de café atualmente oferece várias ferramentas para ele operar, né? hoje não se vende café só fisicamente mas se vende café de forma física de forma através de barter, CPR, mercado futuro enfim uma gama de opções que o produtor tem em mãos para poder, no momento certo, fazer suas vendas